Fala galera, vou dar continuidade aqui no nosso jogão, a gente pegou aí o carro menino de ouro e vamos seguir que alguém me lê aí para zerar e ver se a gente encontra mais algum carro algum carro legal pressão de veículos tá sem carro de tudo né galera, cara esse aqui deve ser top lançador de chamas, ah tá, acho que ele é nosso arcângelo Vamos ver se os dois carros, muito carro carroagem do chefão, muito carro massa hein galera, muito carro massa mas a intenção é nosso caramba sinistro, fica aqui time feio, vamos fazer a missão lá vamos avançar o jogo Eita prelo, barbeiro, esse para-choque tá muito ridículo Opa, 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 tem presentinho chegando ali Vamos lá Vamos na captura Já era aqui ó Um outro carro Chica o negócio lá embaixo hein Que droga Vê se a gente pega Certinho Certinho Sim Você sabe que eu nunca iria deixar sua parte A gasolina a gente tem muita Então Caiu velho Se caiu O vento levou Nós não deveríamos parar aqui Eu não acho que Ah Ah, você quer andar né bichão Bicho feio da porra Ah, tá bem sinistro hein Olha Olha Bora seguir nosso rum Veja Ver as coisas Vou te dar um pouquinho de água pra você seguir o seu bonzinho Meio minha... Minha água, mano. Para um jogo de 2015, hein, galera? É... Top, viu? Tem umas coisas ali? Você falou que tem, então vamos lá, meu. Não, aqui nós já fomos. Essa bandeira aí... Barulho do filtro. Top. Muito... Vamos ver o que tem para a gente aqui nessa... Não tem nada, mano. Isso aqui dentro, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Só essa merreca? Bem mais coisa. Aqui... Ouuu... 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 a carne ensaiada e aqui que a gente encontra que eu a missão é sempre bem-vindo faca aliás né opa e aí e para cá não é o que nada e aí a minha cara aí o trem doido em ó vai matar eu aí o meu carro oriço eu já dei água e maluco não vai rolar de novo aqui tem uma sucata também hoje está a nossa e não dá muito o chá está a prescrição e fazer uma baguncinha aqui não tá muito armado assim é porque tem alguma coisa boa e aí e aí e aí cai todo Descubra! Eles estão em frente! Descubra! Descubra! Ela ferrou, hein? Boa noite! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Arruma lá, vai. Arruma. Que maravilha. Vamos embora, maluco. Entra aí. Ela está ameaçada. Galera, esse cara, ele... Se não me engano, isso aí dá um bug lá, numa rampa. Tô comendo o resto humano. Eita, parêlo. Vê. Essa rampa aqui. Mas... Traga o carro. Olha aqui, filha da puta. Olha aqui. Eu me engano com toda a minha reação hoje. Por favor, me perdoe. Me perdoe. Eu vou te matar você no final. Vai por mim. Caralho! Você está morto! Você está morto! Você está morto! Você está morto! Cuidado! Onde está indo? Não seria se eu tinha melhor equipamento. Ah, está consertando o carro, não dá para... Oh, Angel! Chegando, galera. Escapamento para cima. Vamos! Vamos para cima do o carro. Vamos! Vamos! Estou fazendo o carro do que eu estou tentando. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Eu não sabia o que que é essa. Tales of you echo into other worlds. The forever time of dreams. Legends. Estou indo, não quero. Pinchia, não é assim? E aí, é isso que eu acho. E aí, monsters, lindos, too. Heard there's a big wave coming to splash us. We got the sail. It'll come to good use. Still sounds like a Frasarine to me. So is doing nothing. We cannot all give up and just wait to die. Now for my end, your righteous reward. I'll find these landmarks. I'll find the loot. É isso aí, galera. Por enquanto é isso. Abraço a todos. Até o próximo vídeo. Mas fui.